Música Gente, seguinte, o assunto hoje é carnaval. Estou aqui com os meninos do Bloco Zica na Vila Madalena. A gente vai dar dicas pra você se dá bem no carnaval de São Paulo. É o seguinte, carnaval é uma coisa, Salvador, Rio de Janeiro. Aí começou a crescer em São Paulo, começou a ficar aquela coisa em São Paulo. Todo mundo em São Paulo tá querendo saber onde é que eu vou no carnaval. Onde é que eu pego mulher no carnaval? Onde é que os caras que leem o área H vão pegar mulher no carnaval? Pô, de cara... Fala a verdade, dá as dicas honestas. Fala a verdade. De cara, não tem como não pensar na Vila Madalena. Vila Madalena. É a concentração, Pinheiros, a região... Região boêmia, né? Historicamente boêmia, mas é de fato onde os blocos estão concentrados hoje. E aí assim, cheguei na Vila Madalena, que rua que eu vou... Porque a Vila Madalena tem um monte de rua famosa. Tem a Harmonia, tem as Picueltas, tem a Girassol, tem a Fradip Coutinho. Onde é que os blocos estão concentrados? Onde é que tem mais gente legal? Como é que o cara faz? É... Tem um pedaço, acho que um pouco mais pra baixo até das Picueltas, que é a Belgrino Braga. Ali tem uma concentração dos blocos mais tradicionais da Vila Madalena. Que é? Que é o Maestro Fica, mas não cai. Maestro Fica, mas não cai. É. É um bloco tradicionalíssimo daqui. E ele circula pela Vila Madalena. Mas eu acho que tem um pouco do feeling, assim. Tem um pouco dos atalhos mesmo que você acaba pegando. Ah. É... Pra entender, porra, aqui não tá tão legal. Vou sumir pra As Picueltas, vou pra Girassol, vou pro Beco do Batman, vou pra Faria Lima. Tem muita coisa da Faria Lima também acontecendo. Tem uma coisa depois do metrô. Gente, aí é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. O Amaury aqui é um especialista no Carnaval de Salvador. Que já passou vários Carnavais de Salvador. Então tá. Traz, assim, duas dicas pro cara do Carnaval de Salvador que você transportou pra cá. Duas dicas pro cara. Eu acho que... Eu tenho que pensar numa frase muito boa. Aquela frase que você já solta. A frase de efeito. É o que a gente brinca que é o headshot, né? Aquela, aquele laser vermelho, assim, que você só derruba depois que você atira. Certo. Tô com você. Eu acho também a frase de efeito leva. A frase de efeito leva fácil, tranquilo. E, pô, a frase de efeito, eu acho que também tirar os seus resultados. Menina é fundamental. Fazer uma piadinha. A piada é afrodisíaca. Eu também acho. Sim. Aí vocês passaram lá aqueles diversos carnavais no Bloco, em Salvador, no Rio de Janeiro. O que vocês importaram aqui pra esse Carnaval de São Paulo? Porque o Carnaval de São Paulo tá crescendo. As pessoas tão frequentando os blocos. Acho que a gente pode falar pelo Bloco Zica que a gente tentou trazer um pouco a essência ao que tem de novo Carnaval do Rio, Carnaval de Salvador. O Carnaval do Salvador, ele meio que separa as pessoas, né, por avadas e por rodas e tal. A gente fez isso nos últimos anos. Mas o Rio de Janeiro tem uma coisa que é mais democrática, né, o Carnaval pro povo. E a gente se estruturou ao passar dos anos, lógico, e a gente queria fazer, de fato, um Carnaval pra que todo mundo aproveitasse algum curtir esse, na mesma vibe de uma altura que a nossa. Então, acho que a gente começou, trouxe algumas essências baianas, mas a gente tem, acho que, uma vibe hoje muito mais carioca do que baiana. E as mulheres do Carnaval de São Paulo, elas são mais, elas são assim, tão tranquilas quanto as meninas do Carnaval de Salvador, do Rio de Janeiro, elas são tão aptas a receber essa ideia da pegação do que dos outros estados? Eu acho, aí depende, né, quem fica em São Paulo, tá vendo a comer assim, meio receosa, o Carnaval, fica em São Paulo e tal, mas ela vai se soltando ao longo do sábado, do domingo, na segunda-feira, já é aquela beleza. Eu acho que quando vai pro Rio de Janeiro e pra Salvador, ela se preparou pra aqui, né, ela se programou, ela sabia, eu gastei um bom dinheiro aqui, eu preciso aproveitar. Talvez a energia dela seja um pouco diferente, e aí que é o trabalho do cara, o cara tem que desarmar essa mão aí, né, ele tem um... Ele tem que ter algum trabalho, né, gente? É bom, exato. Então era tudo muito fácil. Exatamente, exatamente. Então, pô, tem até um amigo que a gente brinca que, porra, seria muito mais fácil se a gente tivesse no bar aqui, aí a menina tá com vontade de transar, a menina dela fica azul. Deixa eu pensar que loucura. Olha ali, ó, tá que lindo. Gente, não. Imagina o carnaval de São Paulo assim. Pô, não é assim. Ok, boa cozica, 8 de fevereiro, que horas? A gente vai sempre no meio-dia. No meio-dia, Fradir Coutinho, estação Fradir Coutinho, porta da Vila Madalena, pra chegar na Vila Madalena já pulando o carnaval com tudo. Vocês vão começar meio-dia, do dia 8 de fevereiro, uma semana antes do carnaval. Aquela galera, 3 horas de festa, é isso? Depois ainda tem o baile. Tem o baile, gente. Aí o baile com vocês tá entregue, então é isso, né? 8 de fevereiro, 3 horas de bloco, depois vai pro deck. Exatamente. Mais algum recado? Quer passar suas especialidades? Não, aí pô, entregar ouro. O cara é egoísta, gente. Já falei muito já hoje. Bloco Zica, dia 8 de fevereiro, meio-dia, certo? Vai todo mundo lá. Certo? Um brinde aqui, ó. Um brinde aqui, ó.